Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Lona Martins aqui com vocês para darmos continuidade a nossa disciplina de estatística básica. Agora estudaremos a unidade 3. Os conteúdos da unidade 3 é representação gráfica e probabilidade. Então vamos lá, representação gráfica nós temos aqui o histograma que é formado por um conjunto de retângulos justapostos cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, o eixo x, e sobre esse eixo são representados os intervalos de classe numa escala contínua, não sendo necessários que a escala inicie no zero, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios do intervalo de classes, de seus limites, coincidam com seus limites de classe. Então o histograma ele vai estar relacionado diretamente à distribuição de frequência, aquilo que nós estudamos na unidade 2. Então um exemplo, o histograma para a idade de 50 trabalhadores da indústria África, sim, então aqui tem a distribuição de idades de 50 trabalhadores. Então a tabela de frequência está aqui, organizadas em classes e a frequência simples, então a gente tem que a representação em forma de histograma vai ficar um gráfico da seguinte forma, que é apresentado, retângulos justapostos representados pelos intervalos de classe. Temos ainda o polígono de frequências, que é um gráfico em linha de uma distribuição de frequência de configuração linear. Esse gráfico é obtido unindo-se por segmentos de reta ou pontos médios das bases superiores dos retângulos de um histograma. Pode ser feito da mesma forma para as frequências acumuladas. Então um exemplo, observando o histograma do exemplo anterior, o polígono de frequência para essa distribuição, onde os pontos médios dos intervalos são dados por 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 e 54, acrescentamos a primeira e posterior a última com a frequência nula teremos. Então, começando aqui, aquele mesmo gráfico que nós temos lá em forma de histograma, agora nós temos ele aqui em forma de polígono de frequência, onde o ponto que vai marcar esse polígono vai ser o ponto médio das classes. Então vai ficar representado da seguinte forma. Então temos agora a questão das probabilidades. Então o que é que vem a ser probabilidade? É uma ferramenta usada e necessária para ligações entre a população e a amostra, de modo que a partir de informações da amostra possam ser feitas afirmações sobre características da população. Um experimento aleatório, o que vem a ser aquele experimento que, quando repetido em iguais condições, pode fornecer resultados diferentes, ou seja, são resultados explicados ao acaso, isto é, não podem ser previamente determinados, dependem exclusivamente do acaso. E temos ainda o espaço amostral, que é o conjunto de universo ou o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. A letra que representa o espaço amostral é esse. Então, continuando, o evento é o conjunto de qualquer resultado ou experimento aleatório, e pode-se dizer que um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral e é representado pela letra E. Então os tipos de evento, temos os eventos certos, são os eventos que possuem todos os elementos da amostra, logo, o espaço amostral é igual ao evento, ele é o próprio espaço amostral. Então, temos ainda os eventos impossíveis, são os eventos que não possuem elementos no espaço amostral, logo, o espaço amostral é vazio, o evento é chamado de evento impossível. Temos ainda os eventos elementares, que é o evento contido no espaço amostral, e é um conjunto unitário, então é chamado de evento elementar. Então, se um fenômeno aleatório, as probabilidades são igualmente prováveis, então a probabilidade de um evento ocorrer é? A probabilidade de A é o que? O número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Um exemplo, qual a probabilidade de tirarmos uma bola branca de uma urna com 10 bolas brancas e 20 vermelhas? Então, vamos fazer aqui a análise, né? Então, os casos favoráveis são 10 bolas brancas. Casos possíveis, 10 mais 20, né? São 10 bolas brancas mais 10 bolas vermelhas. Então, resolvendo aqui, a probabilidade vai ficar quanto? 10 para 30, né? Quando eu somar 20 mais 10, 30. Simplificando, vai ficar 1 terço. Dividindo 1 terço, vai ficar 0,033. Fazendo em porcentagem, multiplica por 100, vamos ver que vai ficar 3,333%. Então, essa é a representação, né? Um exemplo de probabilidade para vocês. Então, pessoal, deixo aqui para vocês o material de consulta, tá? Dessa unidade, da unidade 3. Dúvidas e questionamentos, vocês podem estar deixando nos fóruns, tá? As sugestões. E desejo a vocês bons estudos. E é isso. Aqui segue nosso material de apoio. Deixo esse vídeo e também esse texto complementar para vocês, tá? Tchau, tchau e bons estudos. Tchau, tchau.